Oi pessoal, tudo bem? O boletim de hoje será daqui, direto do maior evento de robótica da América Latina, o Robótica 2023. Esse ano o evento acontece em Salvador, no Centro de Convenções, e a Uneb está com o stand montado na estrutura do evento para falar sobre a nossa universidade. Legal demais, né? Pois é, eu sou Monique Lunar, uma mulher branca de cabelos longos na cor castanho escuro, visto uma blusa na cor creme, atrás de mim o stand da Uneb. Vamos de boletim? Oi Monique, oi pessoal, tudo bem? Gente, esse evento está maravilhoso, foi organizado pelo Axo, que é o nosso Centro de Pesquisa em Arquitetura de Computadores da Uneb, e o evento está incrível. Tem workshops, palestras e vai até amanhã, tá? Dia 12, então corre pra cá, que é aberto ao público, totalmente gratuito. E olha só quem não podia ficar de fora, gente, ele mesmo, o ET do filme do Steven Spielberg. Eu amo esse filme, como vocês podem ver. Ele foi arquitetado pelos alunos lá da Escola Objetivo, que fica aí em São Paulo. Esse evento tem gente do Brasil inteiro e da América Latina, então corre pra cá que dá tempo de você participar. E no boletim semanal de hoje, você vai conferir... Divulgada a lista de TVs e casos selecionados para o 18º Foro Brasileiro de Televisão Universitária. Campanha Outubro Rosa realiza atendimento em mamografia no Campo Zoom da Uneb. Uneb de Santo Banho de Jesus realiza evento de marketing sobre inovação e inteligência artificial. Festival Universitário Facom Som realiza a sua 16ª edição. Pois é, minha gente, tá chegando o grande dia do 18º Foro Brasileiro de Televisão Universitária. E estamos aqui a todo vapor preparando uma programação especial para você. Vai ter oficinas, mesa de diálogo e grandes nomes da comunicação nacional. Então corre pra se inscrever que ainda dá tempo, hein? Basta acessar sge.neb.br. O nosso evento começa no dia 18 e vai até o dia 20 de outubro. E se ligue, viu? Porque nós já divulgamos a lista de casos selecionados que vão participar da programação no dia 19 de outubro. Para conferir, basta acessar portal.uneb.br. Esperamos por vocês! Atenção, mulheres! Sabiam que a unidade móvel de mamografia da Secretaria Estadual de Saúde está no Campo Zoom da Uneb? Pois é, essa parceria entre a SESAB e a Uneb integra as ações da campanha Outubro Rosa, com conscientização sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Então, até o dia 4 de novembro, se você tem entre 40 e 69 anos e quer ser atendida na unidade, faça o seu agendamento no site outubrorosa.saude.ba.gov.br e apresente o cartão do SUS, documento de identificação e comprovante de residência. A Uneb de Santo Antônio de Jesus está realizando a quinta edição do Fórum de Marketing, que tem como tema Inovação e Inteligência Artificial em Contexto Empresarial. O evento acontece presencialmente no Auditório Milton Santos, no Campo 5, no dia 16 de outubro, e conta com a palestra de Albert Menezes Moreira, que é PHD em Inteligência Artificial. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no nosso Instagram, E para quem quer uma programação diferente em Salvador, veja que super dica da galera da Facom da Ufiba. No dia 14 de outubro, a Casa Rosa será palco da cena alternativa universitária de Salvador. A 16ª edição da Facom So vai ter apresentações das três bandas finalistas na competição, sendo a grande vencedora da edição, a Kalundu. Também estarão presentes o Nó, banda do cantor Irã, e Solana Star, que irá lançar um single exclusivo no dia do evento. O Facom So é um festival criado por estudantes que tem como objetivo dar espaço e visibilidade para artistas independentes, além de entregar a proposta de alternar o circuito da música baiana. Pois é, minha gente, chegamos ao final de mais um Boletim Semanal. Bom feriadão e até a próxima! É isso aí, galera! Ficamos por aqui com mais um Boletim Semanal. Fique agora com imagens desse evento maravilhoso que é o Robótica 2023. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho